Música Bem meus amigos, nós estamos no Skype com o Helder Arruda, ele é presidente da COCALC. Helder, como vai meu amigo? Tudo bem, senhor. Prazer recebê-lo aqui no nosso Ceará Verdade, Helder. Helder, como é que está sendo tratado por vocês? Eu tenho aqui algumas perguntas com relação à fábrica de calçados, que emprega hoje em torno de 4 mil funcionários em Kixeramubim e que deixa uma renda enorme nos nossos supermercados, aqui na nossa cidade. E eu te pergunto, Helder, hoje quantos funcionários tem registrado aí com vocês? E quanto é que vocês gastam ao todo, bruto, com o pagamento de todos esses funcionários? Cerca de 4 mil, né Helder? Sim, nós estamos em torno de 4 mil colaboradores hoje e a nossa renda mensal aqui chega em torno de 6 milhões. 6 milhões é muito dinheiro, meu amigo. E todos registrados, diga-se de passagem, né? Todos. Todo mundo com carteirinha assinada. Isso aí. 6 milhões injetado. E uma vez eu conversava com você, Helder, você diz que desde a fundação dessa empresa em Kixeramubim, eles pagam rigorosamente em dia. Sim, não temos nenhum índice de atraso. Quer dizer, é um dinheiro que entra no nosso mercado rigorosamente no dia marcado. Isso aí. É, Helder, outra pergunta que eu tenho a te fazer. Quem são os clientes de vocês? Algum desses clientes, diante dessa pandemia que assola o mundo inteiro, já entrou em contato com vocês para cancelamento de algum pedido, Helder? Bem, nós trabalhamos com várias marcas famosas, né? A marca própria. Mas nesse momento estamos enviando, não expor os nossos clientes e associá-los a esse problema ser nosso. Mas cancelamento sim, já tivemos, porque se não estão comprando, não tem como produzir. Então isso está afetando em todas as áreas. E a empresa em si, vocês aí estão sendo afetados em que sentido, Helder? Bem, é que como não só nós, como todo o mercado, toda a parte fabril, não só no Brasil como no mundo, para, está parado. Com isso, vem toda aquela parte de problemas internos, que é manter as contas em dias, né? Como é que você mantém as contas sem não ter renda? Então esse é um problema que nós estamos enfrentando. Nós estamos vendo aqui várias formas, cenários, quase todo dia estamos traçando cenários diferentes para poder passar por esse momento. E espero que logo esse momento ruim passe e a gente volte às atividades. Mas a dificuldade que enfrentamos é não ter renda para poder passar por esse momento com as obrigações. Bom, Helder, deixa eu voltar à questão dos funcionários. São 4 mil funcionários, isso direto, mas tem os empregos indiretos, não é isso? Isso é indireto, 4 mil diretos. Direto. Mas fora os empregos indiretos que vocês também geram, não é isso? Não, não, nós não temos empregos indiretos. Não, eu falo na questão da logística, né? A mercadoria produzida em Xeramobim, ela tem que ser embarcada e levada para Fortaleza, capital do estado de Ceará. E daí ela vai para todo mundo. Quer dizer, o problema, né? Essa doença não está afetando só a cocalca em si, ela afeta todo o ciclo. Não é isso? Sim, eu não posso precisar aqui quantos indiretos trabalham junto com a cocalca, mas com certeza são muitos. Porque tem todo o transporte diário, tem toda uma logística aí que fica nos atendendo diariamente e com certeza eles têm um número expressivo de colaboradores. Eu não sei precisar, mas que não são poucos. Ô Helder, como é que vocês estão lidando com o pagamento dos funcionários que estão em casa? Você tinha anunciado que segunda-feira, terça-feira agora, voltariam a trabalhar, mas houve esse novo decreto do governador. Como é que vocês estão lidando com o primeiro e com o segundo decreto? Porque tem que pagar o funcionário, não é isso? Sim. O primeiro decreto já foi pago, foi o mês de março. Nós entramos agora no mês de abril. Nesse momento aderimos a esse programa do governo, que nos dá a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e com isso entrar nesse apoio que ele lançou na MP, que ajuda as empresas a passar por esse momento. Então, nesse momento, nós estamos aderindo nesse programa, que nós vamos conseguir manter todos os que saíram, todos que estavam aqui nesse momento, é conosco, são os 4 mil empregados, até a gente passar por essa situação. Ô Helder, eu recebi um documento, inclusive eu vou pedir que você explique, e aí para o ouvinte e telespectador que está em casa, é um documento que foi emitido recentemente, e que diz que tem, o documento tem o timbre de vocês, estamos enfrentando momentos desafiadores, que tem exigido de nós, gestores, muita sensibilidade e responsabilidade na tomada de decisões. Diz mais o documento, com o objetivo de manter os postos de trabalho, estamos definindo que a partir desse mês de abril, a COCALC passará a operar com carga horária de 30%, conforme o programa emergencial de manutenção de emprego e da renda do governo federal. A COCALC reafirma o seu compromisso com a manutenção da renda de seus colaboradores, sem colocar em risco a saúde e a segurança destes, bem como de seus familiares. Vamos explicar para o colaborador e para a população o teor desse documento, Helder. Bem, esse documento aí nada mais é do que nós vim de encontro com a MP que o governo federal lançou, que vem com ajuda às empresas para que não tenha demissões, e através disso nós construímos um cenário que dentro desses três meses nós vamos conseguir manter essa mão de obra que estava nesse momento da pandemia, no início dessa pandemia conosco, que chega a ser os quatro mil colaboradores, todos eles recebendo a carga horária de 30% que vai ser trabalhada pela empresa e os 70% via governo, como está estabelecido dentro dessa MP que passou a ser lei. Ok, Helder. Eu recebi agora há pouco, a produção está me passando, que a fábrica está fazendo máscaras para os seus colaboradores. Inclusive, você tinha me passado uma mensagem que após o atendimento aos colaboradores, vocês iriam também doar máscaras para segmentos que trabalham com saúde em Kixeramubi. Isso mesmo. Não só essas máscaras que nós estamos produzindo agora, porque existe uma liberação, nós estamos com o decreto do governo, estamos parados, a nossa atividade fabril, mas a questão de produção de máscara, por ter escassez no mercado, todas as fábricas foram liberadas a fazer tal produto. Então, nós entramos agora, fizemos um setor, criamos um setor específico só para atender esse item de EPI, para os colaboradores, quando voltar, todos trabalharam com máscara e também vamos passar para o meio da saúde, alguns setores, não pode ir para dentro dos hospitais, porque são outras máscaras, o tipo de máscara é uma máscara tipo caseira, mas para quem dirige em ambulância, quem atende em balcão, esse tipo de situação, sim. Então, nós estamos abertos a isso. Em virtude disso, anteriormente, nós fizemos uma doação, a COCALC, para a Secretaria de Saúde, para ajudar na abertura da UPA, fizemos doações de máscara também para o hospital infantil, polícia militar também foi doada, bombeiros também. Então, assim, nós estamos vindo de encontro naquilo que a gente pode também para ajudar nesse momento os nossos setores que estão dando apoio à população. Ô Helder, como é que está sendo aí? Como é que vocês estão os preparativos para a volta ao trabalho? Porque, assim, algumas empresas, aos poucos, estão voltando à sua carga, lógico, com os devidos cuidados. Como é que vocês estão nos preparativos? Já que você me disse que todo dia tem reunião, já traçando planos. Como é que vocês estão se preparando para lidar com 4 mil funcionários? Lógico, não são todos trabalhando de uma vez só. Mas em turnos, como é que vocês estão preparando tudo isso? Nós estruturamos um documento, que ele chega a ter 34 páginas de várias ações direcionadas à segurança do trabalho e ao SESMIT, que vai fazer com que as pessoas consigam trabalhar e estarem seguras. Uma delas é distanciamento, até de um metro dentro da produção, reestruturando toda a fábrica. Os locais de acesso, onde era por biometria, um desses pontos, não é mais por biometria, é com cartão de aproximação. Então, são várias ações que estão sendo tomadas. Eu te digo assim, do Jota, que depois que nós terminarmos todas as ações que nós estamos em conclusão, a segurança das pessoas aqui, eu te garanto que é bem diferente do que essa circulação que nós temos nas nossas cidades. As pessoas vão estar mais seguras. Vão ter máscara, vão ter protetor facial, vai ter a lavar de mãos em horários já determinados, álcool em gel. Quer dizer, tem várias ações aqui que eu com certeza te garanto que as pessoas vão estar mais seguras do que propriamente nas ruas, como a gente vê hoje a circulação. Eu digo muito, conversando com as pessoas e até alguns comentários que faço, de que nós vamos tirar muitas lições de tudo isso, viu amigo? Pode ter certeza de que nós vamos tirar e vamos levar para o nosso dia a dia muita coisa que essa pandemia está ensinando, viu? Sim. Eu te digo o seguinte, até para os nossos colaboradores, para a cidade que aqui a gente tem essa fábrica há bastante tempo, já faz 23 anos, que eu sei que muitas vezes a fábrica é criticada por as pessoas não conhecerem realmente o seio dela, mas nós sempre estamos preocupados em produzir, em manter esse negócio do tamanho que ele está, ou crescer para poder a gente abrir mais postos de emprego, porque nós sabemos que sem emprego as pessoas passam por situações muito complicadas. Eu sou uma pessoa que vem de fazenda, eu sei como é que é a vida no campo e sei qual é a vida também na cidade grande. Eu conheço os dois lados. Então, assim, eu só queria deixar claro para as pessoas de Xeramubim, quem está nos ouvindo, que fiquem tranquilos sobre a fábrica. A fábrica jamais vai estar querendo ir contra as obrigações do governo. Se o governo nos pede para não trabalhar, nós não estamos trabalhando. Se o governo pede para a gente dar segurança, nós estamos dando. Então, se nós não estamos aqui para afrontar nenhuma lei, muito pelo contrário, a cooperativa está em pé até hoje, porque realmente ela está dentro da lei. As pessoas sempre tentaram ver isso ao contrário, mas nós temos isso bem estruturado. Se não fosse tão sério a empresa, não estaria em pé até hoje. E nós estamos bem, fortes e firmes para fazer com que tanto a sociedade como a nossa cidade, ela seja beneficiada com o trabalho da COCALC. Helder, muito obrigado, meu amigo. E se tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, fique à vontade. De antemão, muito obrigado. Sucesso, sorte, paz. E o resto a gente corre atrás, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Eu só quero agradecer o espaço cedido por vocês aí, a COCALC está à disposição e a sociedade pode ficar tranquila que nós vamos trabalhar para passar juntos esse momento tão difícil. E a preocupação da COCALC não é parar, é o depois da parada. Aí é que vem as complicações, porque nós não sabemos como é que o mercado vai reagir a esse momento. Mas nós estamos aqui todos os dias trabalhando cenários e pós-cenários para poder fazer o bem diferente e não demissão. Na nossa cabeça não existe a palavra demissão. Mas quem vai ditar isso no futuro é o próprio mercado, não somos nós. Mas nesse momento todos estão empregados. Que os nossos colaboradores fiquem tranquilos diante disso. Ok, Helder. Um abraço.